Pai, em nome de Jesus, socorre essa pessoa que tem sido vítima de inveja. Essa pessoa lutou tanto para conquistar sua família, conquistar sua vida, vida profissional, conquistar os seus bens, as suas conquistas, e começou a ser invejado, invejada. E não foi percebendo, entrando pessoas, colocou pessoas no seu caminho, familiar, e aos poucos começou a dar o resultado, o efeito, o citoma, e tudo começou aos poucos a dar errado. E agora, virou-se uma bola de neve. Essa pessoa, está tudo na vida dessa pessoa, trancado, paralisado, amarrado. Tudo, cada dia mais, ficando mais, Senhor, na perda, no sofrimento, no choro, no deserto, na escuridão, na estreva. E essa pessoa já não tem mais saída, porque tudo paralisou. A causa na justiça, o salário, as perdas. Essa pessoa, meu pai, tem sofrido ataque, está sofrendo ataque da inveja, Senhor. Das pessoas que estão, meu pai, destruindo o seu casamento, sua família, que era tão em paz e tão alegre, tão feliz, mas começou a briga, a rebeldia, a falta de respeito, o amor que se esfriou. Então, alcança agora, Senhor, e desfaz todo o poder das trevas, toda a inveja, de todo o demônio que entrou por essas pessoas, que são vítimas do inimigo, que não sabem o que o mal usa através da inveja, da cobiça. Mas que o Senhor venha agora, Senhor, da ordem aos teus anjos e desfazer essa obra, desfazer toda a inveja. Mas que o Senhor venha, meu pai, mudar a história desse casamento, mudar a história nessa vida profissional, financeira, nos negócios, na empresa. Mas que o Senhor, meu pai, venha mudar a situação, a história, e venha socorrer esse teu filho, essa tua filha. Mas que o Senhor venha dar a última palavra e venha mostrar que tu és general de batalha, tu és poderoso e agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Então, que todo gigante da inveja, que toda obra maligna venha ser desfeita. E eu profetizo, meu pai, que essa pessoa venha ser livre para voltar a ser feliz e a conquistar e viver as tuas promessas em nome de Jesus.